Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Quem minimiza essa situação, não, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu, nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada mil que pegaram o vírus, dois morreram. Vou repetir, de cada mil, dois. E a gente não sabe quem foram esses dois, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos, tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave, dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Porque não vai ser assim, essa epidemia se dissemina, olha o que está acontecendo com os outros países, dá para ter uma ideia do que vai acontecer com o nosso. Pode não ser igualzinho, mas olha o que vai acontecer. Como é que você pode dizer que isso é uma coisa que não tem muita importância? Uma epidemia em que muita gente morre e tem problemas de saúde graves, tem que levar isso com a maior seriedade. E muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. É irresponsável. E aí você vai passarosa. E aí você vai passar a lei? Eu ia passarosa. E aí você vai passar a lei? Éligen 10 minutos. E aí você vai passar a lei? E aí você vai passar a lei? E aí você vai passar a lei? Já está aqui. Obrigado.